Este é o Ted e esta é a Maria. Eles gostam de navegar na internet, assistir filmes por streaming e jogar videogame online. Ted e Maria recém se mudaram para uma casa nova e querem conectar a TV da sala deles à internet. Ted acha melhor utilizar uma confiável conexão com Phil, mas Maria lembra ele que a TV deles fica no lado oposto da sala do roteador de internet deles, fazendo com que eles precisem passar um cabo de internet pela sala de estar. Não é uma boa ideia. Após algumas pesquisas, Ted decide usar adaptadores Home Plug Certified. Os adaptadores usam uma fiação elétrica existente da casa para carregar uma confiável conexão de internet para qualquer tomada elétrica na casa. Ted liga um adaptador Home Plug Certified na tomada elétrica perto do seu roteador. Ele utiliza então um cabo de internet para conectar o adaptador ao seu roteador. Um forte sinal de internet é agora enviado através da fiação elétrica na casa de Ted e Maria. Ted conecta um segundo adaptador na tomada perto da sua TV. Utiliza então outro cabo de internet para conectar um adaptador em sua TV. Problema resolvido. No escritório doméstico deles, possuem um computador e uma impressora, mas o sinal Wi-Fi deles tem alguns problemas em passar pelas paredes. Maria pergunta a Home Plug. Em pouco tempo, Maria tem um adaptador Home Plug Certified ligado a uma saída de energia e conectado ao computador por um cabo de internet, pois onde há energia, há internet. A sala de TV é onde Ted gosta de jogar videogame online e Maria quer navegar na internet em seu tablet. Esta sala também é um autêntico buraco negro para sinais sem fio na casa deles. Ted decide conectar um extensor híbrido Home Plug sem fio. Ele fornece conexão com o fio e utiliza sua própria antena para estender uma confiável conexão sem fio na sala de TV. Agora Ted e Maria aproveitam filmes, jogos e navegam pela internet em cada área da casa deles totalmente conectada, graças à tecnologia da Home Plug, disponível mundialmente em suas lojas de eletrônicos favoritas.